Definimos o problema de negócio. Depois disso, carregamos os dados. Na sequência, fizemos uma análise exploratória com resumo estatístico e tomamos mais algumas decisões. Já sabemos qual é a variável alvo e qual é a variável preditora, variável de entrada. Agora precisamos construir um modelo para explicar o relacionamento entre essas variáveis. Nós temos diversas opções, muitas opções realmente. Escolhi aqui para este capítulo a regressão linear simples. Talvez seja o ponto mais básico do básico para quem vai realizar a análise estatística. É o ponto de partida, o pontapé inicial. Você começa estudando regressão linear simples e depois vai avançando para modelos, estratégias bem mais complexos até chegar, por exemplo, a deep learning, que é o aprendizado profundo, que hoje é a principal técnica por trás da inteligência artificial. Ou seja, tudo começa sempre com o primeiro passo e aqui está ele. A regressão linear é uma técnica estatística utilizada para modelar a relação entre uma variável dependente, também chamada de variável resposta ou variável alvo, que no nosso exemplo é o valor aluguel, e uma ou mais variáveis independentes, também chamadas de variáveis explicativas ou preditoras. No nosso exemplo, será a área em metros quadrados. A regressão linear tem como objetivo estimar os coeficientes da equação que melhor descreve essa relação, minimizando a soma dos erros quadráticos entre os valores observados e os valores previstos pelo modelo. Essa frase, esse parágrafo aqui, que eu estou, inclusive, marcando com o mouse, é a essência do básico que fazemos em análise estatística e também aprendizado de máquina, machine learning. Então, eu vou explicar de forma bem didática para você, depois eu peço que você leia aqui o material que vai complementar as minhas explicações. Observe esta equação matemática. Você deve lembrar das equações matemáticas, não é? Você deve te acompanhar desde o seu primeiro ano na escola. Todo ensino fundamental, ensino médio, se fez graduação, pós, mestrado, qualquer coisa, em algum momento se deparou com fórmulas matemáticas, não é isso? Nessa fórmula, nós temos alguns elementos. Um elemento é o y, que é a variável alvo. Normalmente, y representa a variável de resposta, variável alvo, aquilo que eu quero explicar. No nosso caso, é o valor aluguel. x representa a variável de entrada. Como eu tenho apenas um x nessa equação, é regressão linear simples. Se eu tivesse mais de um, aí seria a regressão linear múltipla. Esse símbolo, que parece a letra E, é o erro. Por quê? Porque todo modelo tem um erro. É um erro aleatório, que é aceitável. As letras A e B representam os coeficientes. Ok? Ou seja, eu consigo explicar y, se eu fizer a seguinte operação aritmética. o valor de A, mais B, que multiplica x, mais o valor do erro aleatório. Bom, você sabe previamente quais são os valores de A e B? Você sabe quais são? Vamos dar uma olhada aqui na tabela de dados. Sobe um pouquinho. Cadê a tabela? Sobe mais um pouco. Aqui está ela. y é o valor aluguel. A em metros quadrados é o valor de x. Pois bem, você sabe quais são os valores coeficientes A e B que explicam essa relação? Você sabe? Bom, se você souber, me diz. Porque aí eu não preciso de análise estatística e nem de machine learning. É só plugar na fórmula os valores de A e B e estaria resolvido, não é isso? Ou seja, se eu souber previamente os valores de A e B, eu não preciso de nada disso que estamos fazendo. É só plugar na fórmula e seguir em frente. Mas existe um coeficiente para A, um valor para B que explica essa relação entre valor aluguel e tamanho das casas? Não existe. É aí que entra exatamente o modelo. Ou seja, eu vou buscar dados históricos x e y. Eu vou treinar o modelo para ele aprender a relação matemática entre tamanho da casa e valor do aluguel. Quando ele aprender a relação matemática, ele vai entregar ao final do treinamento do modelo os valores de A e B e ainda o erro aleatório. Pronto. Quando eu tiver os valores de A e B, que são provenientes do aprendizado, do algoritmo, através dos dados, aí é só eu plugar novos valores de x e conseguirei prever novos valores de y. É por isso que eu preciso de dados históricos. É essa a razão. Eu uso os dados históricos para treinar um algoritmo. Seja ele tão simples quanto regressão linear, tão avançado quanto modelos de deep learning de última geração. A proposta é exatamente a mesma. Ou seja, eu pego dados históricos, eu treino o algoritmo, ele aprende o relacionamento matemático. O que ele entrega no final das contas são os valores de A e B, os coeficientes. E ainda entrega também o erro aleatório. Eu, então, plugo tudo isso na fórmula com novos valores de x, serei capaz de explicar o valor de y. Ou seja, quando eu digo que aprendizado de máquina se resume à matemática, não é nenhum exagero, não é? É matemática pura, através de programação de computadores, através de computação de um modo geral. Eu posso usar algoritmos tão simples quanto a regressão ou tão avançados quanto modelos de deep learning de última geração. O procedimento será sempre o mesmo. O que vai variar bastante é que, dependendo do algoritmo, eu vou ter que aplicar diferentes técnicas de pré-processamento dos dados, de interpretação do modelo final, porque cada algoritmo tem as suas particularidades. Cada algoritmo vai ser ideal de acordo com o problema que eu tenho em mãos. Nesse caso, a nossa variável-alvo é numérica, então eu uso regressão. Mas se a variável fosse categórica, pode ser categórica a variável-resposta? Sim, claro que pode. Nesse caso, eu não usaria a regressão linear, teria que usar uma outra estratégia. E aí, é claro que o cientista de dados tem que conhecer o maior número possível de estratégias para poder construir os seus modelos. Em linhas gerais, isso é o que nós fazemos na regressão. Uma operação aritmética básica no final das contas. Como eu não tenho previamente os valores de A e B, nem o erro aleatório, eu então busco o que eu tenho, o que eu posso ter, não é? Que são os valores históricos de X e Y. Eu então treino o algoritmo, ele vai entregar exatamente os coeficientes. Se por acaso estiver trabalhando com a regressão linear múltipla, o que vai mudar é que eu terei mais valores de coeficientes, B1, B2, B3, por conta de X1, X2, X3, e assim por diante. Aí isso também envolve uma série de outras técnicas para você escolher as melhores variáveis preditorias, construir os modelos, avaliar os resultados, e assim por diante. Tudo bem até aqui? O objetivo não é deixar você expert nesse tema, porque isso aqui envolve bastante conhecimento, né? Eu precisaria de dois, três capítulos e diversos projetos para realmente ensinar isso aqui na prática, e é o que nós fazemos aqui nas formações da DSA. O objetivo é apenas dar uma visão geral de como funciona realmente aprendizado de máquina, análise estatística. E por falar nisso, já estamos prontos para construir o nosso modelo. E é o que faremos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.